Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual a diferença entre grau do tumor e o estadiamento do tumor. Será que é a mesma coisa? Eu falar que um tumor é grau 4 e estágio 4 é igual? Se você tem essa dúvida, me acompanha aqui até o final do vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe um like e um comentário. Vamos lá, pessoal! Primeiro eu vou me apresentar, para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, especialista no tratamento do câncer desde 2013, atuo em São Paulo. Tenho dois consultórios aqui em São Paulo, estou em um deles. Esse consultório que eu estou, é um consultório de oncologia integrativa, de segundas opiniões, qualidade de vida do paciente oncológico. Outro consultório fica dentro de uma clínica oncológica, onde nós fazemos os melhores tratamentos para o câncer. Nós, lá na clínica, fazemos quimioterapia, imunoterapia, químico-imuno, terapia-alvo, hormonoterapia moderna. Então, se você quiser fazer seu tratamento aqui em São Paulo comigo, a clínica está de portas abertas. Atendemos vários convênios para tratamento lá na clínica, tá bom? E também atendo pacientes de todo o Brasil e outros países através da telemedicina. Mas o assunto de hoje é de uma pergunta que eu recebo muito. E a pergunta é a seguinte, doutora, grau do tumor, estadiamento do tumor é a mesma coisa? A resposta é não, não tem nada a ver. Vou começar respondendo a pergunta para vocês. Primeiro, o que é estadiamento do tumor? É a extensão do tumor no organismo. Estadiamento do tumor, ele vai de 1 até 4. Para ficar mais fácil para vocês, quando ele é estágio 4, quer dizer que ele é metastático, quer dizer que o tumor não está mais localizado no órgão de origem. Esse é o estágio 4. Quando ele está no estágio 1 ao 3, quer dizer que ele está localizado no local de origem. Porém, conforme vai aumentando o tamanho do tumor, ou conforme ele vai atingindo gânglios linfáticos, o estadiamento dele vai gradativamente aumentando de 1 até 3. Então, é exatamente isso. O estadiamento de 1 a 4. 1 são os tumores mais iniciais, aqueles que estão restritos ao órgão, são tumores pequenos, não tem gânglios comprometidos. 4 são os tumores que têm metástases, que já não estão mais localizados no órgão de origem e que têm metástases, atingiram outros órgãos ou gânglios linfáticos à distância através da corrente sanguínea ou da corrente linfática. Para ver o estadiamento, são solicitados exames que, em geral, podem ser tomografias ou ressonâncias, cintilografia dos ossos ou até mesmo o PET scan. Esses exames, então, vão rastrear, fazer um rastreamento pelo corpo para ter certeza que o tumor está localizado no determinado órgão de origem. Então, é importante os exames de estadiamento para ter a certeza de qual estágio inicial que o paciente tem a doença ao diagnóstico. É importante ao diagnóstico ter essa certeza do estadiamento para fazer o planejamento do tratamento adequado. Já o grau do tumor é completamente diferente. O grau não é o estadiamento. O grau também vai de 1 a 4, mas quer dizer se o tumor é bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado ou indiferenciado. Essa classificação também vai subindo de grau conforme ele é mais ou menos diferenciado. Isso, na prática, quer dizer quanto mais diferenciado eu tenho um tumor, se tiver lá escrito bem diferenciado, quer dizer que ele cresce mais lentamente. Então, a possibilidade, a capacidade dele se espalhar ou, enfim, crescer é menor, cresce mais lento. Moderadamente diferenciado são os tumores de grau 2. Então, bem diferenciado são os tumores de grau 1. Moderadamente diferenciado são os tumores de grau 2, que já tem um crescimento um pouquinho maior que o grau 1. Grau 3 são aqueles pobremente diferenciados, são os tumores que crescem mais rápido. Grau 4 são aqueles tumores indiferenciados, tá certo? E eu posso ter, por exemplo, um tumor estágio 1, ou seja, tumor localizado no órgão de origem. Grau 4, que é um tumor que foi feito o diagnóstico inicial, não espalhou para nenhum outro local, está localizado, eu vou dar um exemplo aqui, na mama ou no intestino, são exemplos, tá gente? E não tem metástases para o linfonodo da axila, no caso da mama, não tem metástases para o linfonodo do intestino, no caso do intestino, está localizado na superfície do intestino, não invade a profundidade. Então, tumores no estágio 1, mas eu posso ter sim, ao mesmo tempo, um tumor no estágio 1, que ele é grau 4, né? Então, o grau é uma classificação histológica do tumor. Grau, eu vejo na minha biópsia, no exame anatomopatológico, você vai ver lá escrito o grau que o tumor é. Às vezes não está escrito grau, mas está escrito lá. Pobrimente é diferenciado, eu sei que é um grau 3. Moderadamente, eu sei que é um grau 2. Então, o grau, eu vou olhar no exame da patologia, na biópsia, anatomopatológico. Já o estágio, eu vou ver através dos exames de estadiamento, que é aquilo que verifica se o tumor está localizado ou não. Espero ter tirado a dúvida de vocês com relação a esse tema. Peço que vocês deixem aqui no comentário, se vocês entenderam o que eu expliquei para vocês, né? E se vocês chegaram comigo até aqui, deixem a frase escrita, eu entendi a diferença entre grau e estadiamento, tá? Isso ajuda para que o vídeo possa alcançar pessoas que precisam dessas informações. Peço também, se você gostou desse conteúdo, deixem aqui um like e compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas. Gratidão por vocês me acompanharem aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.